E aí pessoal, eu sou o Breno Hayashi do canal Hightech e hoje eu trouxe para vocês o Mighty Vibe, que é basicamente um iPod, só que para o seu Spotify. Vocês não sabem o quanto eu esperava por um produto nesse estilo. O unboxing dele é muito simples. Além do próprio Mighty Vibe, nós só recebemos um mini manual de primeiros passos e um curto cabo USB para 3.5mm. O Vibe é um dispositivo bem pequeno, feito todo de plástico e pesando apenas 20 gramas. Pensando no preço, eu acho que seria interessante se ele fosse de alumínio, ia dar uma noção muito maior de qualidade. Mas de qualquer forma, segundo a Mighty, ele tem um grau de resistência a quedas e de resistência a água, o que já são pontos bem positivos. Ele conta com um clipe na parte de trás para prendê-lo na sua roupa, uma entrada de 3.5mm para fones e para carregamento e 6 botões. O do meio, além de dar play e pause nas músicas, serve para ligar e desligar o dispositivo. Na direita e esquerda, podemos passar ou voltar músicas. Enquanto apertando para cima ou para baixo, podemos ajustar o volume. O último botão fica no canto superior direito e serve para mudar de playlists ou ativar o modo aleatório das músicas, caso você aperte e segure. Ele é muito fácil de configurar. Você deixa o Vibe carregando por pelo menos uma hora e baixa o aplicativo da Mighty. Depois desse tempo, é só criar uma conta no app e com o seu Vibe ainda conectado e piscando a luz branca, você clica no nome que aparece no celular e a luz do dispositivo fica azul. Para terminar a conexão, é só clicar no botão de play do seu Mighty. E depois de logar na sua conta do Spotify ou do Amazon Music, você pode selecionar quais playlists quer baixar para o Vibe. Com isso, ele já vai funcionar de forma independente. Com sua memória de 8 GB, ele consegue armazenar algo em torno de mil músicas, o que eu achei excelente. Eu uso o Spotify e o processo inteiro foi muito simples e relativamente rápido. Só que uma coisa tem que ficar clara para vocês, é que sua conta precisa ser a Premium, que é justamente a que te permite baixar as músicas. Eu vi muita gente reclamando que o aplicativo é mais chato por ter que sincronizar com o Spotify uma vez por mês. Só que eu acho que está certo, já que o dispositivo precisa ter certeza que você ainda é assinante do Premium. E pelo mesmo motivo, se um dia você deixar de ser assinante Premium, infelizmente você também vai inutilizar o Mighty Vibe. Então, para quem estiver se perguntando, não. Com este aparelho, você não vai conseguir dar o golpe no Spotify. Já pode desistir da ideia de usar o seu mês grátis para baixar todas as músicas no Mighty Vibe, e nunca ter que pagar pelo serviço. Isso não vai acontecer. Esse daqui é um aparelho para quem já está fidelizado a alguma dessas duas plataformas de música, como é o meu caso. Porque eu não pretendo deixar de usar o Spotify em algum momento. Senão, eu acabaria perdendo muito tempo tentando montar e organizar todas as playlists que eu já tenho prontas. Mas então, como foi o meu tempo com o Mighty Vibe? Tão bom quanto eu esperava. Ele é muito fácil de usar, e não ter o peso do smartphone no meu bolso enquanto eu faço exercícios é algo que eu sempre quis. Claro que existem várias outras opções de player de MP3, mas aí eu teria que baixar todas as músicas extra legalmente, que também é algo que eu queria evitar. Com o Vibe, você tem a opção de usar fones cabeados ou através do Bluetooth, sendo que o pareamento é todo feito através do aplicativo. E essa é a minha única reclamação com esse produto. Eu imagino que a antena dele não seja das melhores do mundo, porque com uma certa frequência, os meus fones demoravam a conectar ou ficavam com o sinal falhando. Não é toda hora, mas o suficiente para incomodar. O Vibe demora mais ou menos 30 segundos para ligar. Depois que a luz começa a piscar, você já pode conectar o seu fone. E um padrão que eu percebi foi que essa demora na conexão acontece mais quando o último dispositivo que eu usei com fone não foi o Mighty Vibe. Então, tendo isso em mente, você pode evitar algumas dores de cabeça. Por não contar com uma tela, eu imaginava que poderia ser um pouco complicado navegar pelas playlists, mas foi muito simples. Quando você aperta o botão, o Vibe dá um feedback sonoro te dizendo o nome da playlist que você selecionou. E o mesmo acontece quando você ativa ou desativa o modo aleatório. De bateria, ele me atendeu super bem, durando pouco mais de cinco horas e demorando uma hora e meia para ser recarregado. Eu acho isso suficiente para a proposta dele de fazer exercícios sem a distração do celular. Porque eu não sei vocês, mas se o celular está comigo, eu olho em todo intervalo de exercícios que eu tiver, o que não é nada legal. Mas enfim, o Mighty Vibe vale a pena? Sinceramente, pensando no quão pouco ele deve custar para fabricar e o quão simples ele é, a gente até fica chateado pensando no preço que é cobrado. Mas ele é um produto único. E para uma certa parcela da população, ele vai valer a pena. Tudo se resume ao conforto e facilidade que ele pode te oferecer. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu peguei o Mighty Vibe com o revendedor oficial do Brasil, que vende no Mercado Livre. Então, caso tenha interesse em comprar, o link está na descrição, junto com os links das minhas redes sociais. Vejo vocês em um próximo episódio. Valeu!